Dois crimes de homicídio foram registrados na tarde de domingo em Governador Valadares. As vítimas de 27 e 28 anos foram assassinadas, é, bem no meio da rua, né? Olha lá. Meu Deus do céu. Segundo a polícia militar, os ataques foram em bairros distantes um do outro, né? Com quase quatro horas de diferença. A reportagem vai falar sobre isso aqui, pode balançar. O domingo foi com mortes em Governador Valadares. Duas execuções foram registradas na tarde de um único dia. Cápsulas de munições ficaram espalhadas nas cenas dos crimes. A primeira vítima foi Márcio Vinícius Ferreira Dias, de 28 anos. O homem foi morto no bairro Conquista por volta de meio dia. Segundo o boletim de ocorrências, os disparos foram feitos por dois criminosos que chegaram de moto. A polícia militar foi acionada pelo 190, em que ocorreu o disparo de arma de fogo aqui no bairro Conquista. Ao chegar no local, a viatura já deparou com o indivíduo caído ao solo e sem os sinais vitais. As primeiras informações estão sendo diligenciadas sobre o fato, né? A circunstância que ocorreu. Segundo familiares, ele saiu para comprar um refrigerante em um dos bares aqui próximo e foi chamado por alguém, né? E após esse contato com esse indivíduo que o chamou, ele foi visto correndo na via e veio cair aqui. Menos de quatro horas depois do primeiro homicídio, outra pessoa foi morta a tiros na cidade, dessa vez aqui, no bairro Vitória. De acordo com a polícia, criminosos chegaram de carro e dispararam várias vezes contra a vítima, dispararam pelas costas. A vítima caiu aqui nessa calçada, a gente ainda vê marcas de sangue aqui no local. A vítima morreu bem aqui. De acordo com a polícia, foram pelo menos sete perfurações. João Vitor Moura tinha 27 anos. A polícia acredita que esse crime tem a ligação com o tráfico de drogas. Dois indivíduos passaram num veículo, efetuaram o disparo e evadiram o sentido do Jardim Vitória. Estamos aí em busca de informações para realizar essa prisão. Ele é um indivíduo conhecido já no meio policial. Tem vários atritos com outros indivíduos aí, quanto mais em crimes nessa região. E estamos buscando informações para poder chegar à autoria definida. As motivações dos crimes são investigadas. E os criminosos continuam sendo procurados. É o 190, é o serviço mais conhecido da população. E temos o 181. Nada vai ser identificado, ninguém vai ser identificado. Nós precisamos de informações para que a gente tenha mais linhas de frente para poder trabalharmos e prendermos essa autora. É o derramamento de sangue, né? É o derramamento de sangue, né? Agora vai ser da unidade de sangue, né? É o nosso PNH? É o nosso PNH? É o sistema.